Olá, amigo e amigo ouvinte da Web Rádio Betânia, eu sou o Diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia. Betânia, amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês, vocês que amam Betânia, amam Padre Léo, quero convidá-los também a se inscreverem nas redes sociais de nossa comunidade, Youtube, Instagram e o nosso Facebook. Setembro, mês da Bíblia. Conhecer a Palavra de Deus é fundamental para todo cristão. A carta aos hebreus diz que a Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas e disser nos pensamentos e intenções do coração. Aprofundar nossa vivência, nossa leitura da Palavra de Deus, para que ela possa ir transformando, modificando, curando o coração e a vida de cada um de nós. Quanto mais leio o Evangelho, mais íntimo eu fico de Jesus. Por isso iniciamos nosso programa, consagrando todo o nosso ser, nosso coração, pelas mãos de Nossa Senhora. Vamos curar as feridas do nosso coração? Ouça gotas de cura interior. Enquanto não aprendemos a nos refugiar em Deus, em nossas tribulações, não experienciaremos a força curadora do seu amparo. O texto de hoje é tirado do livro do Padre Léo, Tocar o Senhor. Padre Léo nos diz, é preciso tocar o Senhor. Esse encontro se dá através dos sacramentos, dos irmãos, das coisas naturais. Mas de modo especial se dá pela oração. A oração é o caminho mais curto para esse encontro, principalmente quando entendemos como algo que engloba toda a nossa vida e não como algo isolado e alienado. Pela oração podemos conhecer a verdade de Deus e isso nos leva a conversão constante, principalmente porque a oração é uma resposta a um Deus amoroso que nos chama para o amor. Somente quem crê num Deus pessoal pode orar, porque oração é diálogo. É fundamental, irmãos e irmãs, a oração pessoal, esse encontro íntimo com o Senhor. Rezar, estarmos próximos de Deus e fazer essa experiência do amor, da graça e da bondade de Deus na nossa vida. E a oração, como diz o Padre Léo, deve englobar toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida devem se transformar em oração. Colocar todo o nosso ser, todo o nosso coração diante de Deus. Rezar nossos pecados, colocar diante de Jesus nossas fraquezas, nossas limitações. Na oração não podemos usar máscaras, pois Deus conhece, Deus sonda o coração de cada um de nós. E Deus quer e deseja o nosso coração como Ele está, da maneira que está. Quando apresentamos nossa vida, nossa realidade diante de Deus e permitimos que Ele haja e faça a sua obra, o milagre acontece. Por isso é fundamental não nos cansarmos de rezar todos os dias, fidelidade na oração, rezar no trabalho, rezar em casa, fazer silêncio, tirar um tempinho para silenciar, ouvir a nossa consciência, ouvir o nosso coração. Deus quer trabalhar em cada um de nós. E a sensibilidade também para as coisas, estarmos sensíveis, perceber nos sinais, nas flores, na natureza, Deus nos amando, Deus nos acolhendo, Deus nos fortalecendo. É preciso sensibilidade, é preciso pedirmos a graça e termos os olhos de Jesus, de olhar a vida como Jesus vê. E só assim a nossa vida terá sentido. Só assim poderemos estar face a face com Deus. O mais importante na oração é fazer essa experiência que Deus nos ama, que Deus nos acolhe e que Deus tem paciência para com cada um de nós. De olhar para isso, como Deus é paciente comigo, nós também devemos ser pacientes, misericordiosos com aqueles que estão em nossa volta. E saber que Deus nos olha como pessoas e como o padre Léo disse, a oração é diálogo. Falamos e depois também façamos silêncio para ouvir aquilo que Deus quer falar. Oração não é o monólogo onde eu só falo, falo, falo e não paro para ouvir o Senhor. Eu também devo fazer silêncio e deixar que Deus responda aos meus anseios, às minhas perguntas. E é o que mais, com certeza, é o que mais o Senhor deseja é responder aos nossos anseios. Deus quer falar conosco. Abramos o coração, façamos silêncio para que o Senhor se revele. Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia! E continuando com o nosso programa, deixo o recado comunicado do pré-acolhimento. O pré-acolhimento é a entrevista que realizamos com aqueles e aquelas que querem ser acolhidos em nossa comunidade. A comunidade betrana tem como missão acolher homens e mulheres dependentes do álcool e das drogas. A entrevista acontece sempre às quintas-feiras, das 14 até às 17 horas, onde apresentamos as normas práticas, a dinâmica de nosso dia a dia, o nosso jeito de viver. E o acolhimento em nossa comunidade, ele é gratuito. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso telefone e WhatsApp 4832654415. Vamos ouvir o professor Felipe Aquino, partilhando sobre a palavra de Deus. E a grande pergunta dessa fala do professor Felipe é, pode haver erros na Bíblia? Ouçamos! Uma pergunta muito interessante é essa. A Bíblia tem erro? Bem, nós precisamos entender primeiro o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro de revelação de Deus de verdades religiosas. Então, a Bíblia não tem erro em se tratando de verdades religiosas. Agora, a Bíblia pode ter enganos em termos de física, em termos de topografia, de geografia. Por quê? Porque a Bíblia, você sabe, ela foi escrita, ela começou a ser escrita pelo menos mil anos antes de Cristo. E foi até um ano cem depois de Cristo. Então, um leque de história aí de mais ou menos mil e duzentos anos. Claro que lá atrás, antes de Cristo, as pessoas não sabiam que a Terra era redonda, como você está vendo aqui. Então, as pessoas pensavam que a Terra fosse como uma mesa quadrada. Por isso que falam dos quatro cantos da Terra. Você sabe que a Terra não tem canto, olha aqui, a Terra é redonda. Mas, os antigos judeus que escreveram o Antigo Testamento pensavam que a Terra fosse como uma mesa, achavam que tinha um depósito de água em cima, porque chovia, achavam que tinha um depósito de água embaixo, porque nasciam as fontes, não é? Então, escreviam a Bíblia com essa visão. Isso não é um erro, isso é uma engana por falta de uma cultura, uma ciência que não estava ainda conhecida. Agora, a Bíblia não tem erro quando ela traz a verdade religiosa. Então, aí você precisa entender o seguinte, a Bíblia é um livro divino, mas escrito por pessoas humanas. Usando a literatura humana, usando um contexto humano, uma história humana, dentro de uma cultura humana. Então, é muito importante você entender o seguinte, é como se você tivesse um vidro de perfume, e você tem o perfume lá dentro e tem o frasco. O importante não é o frasco, o importante é o perfume. O frasco pode ser de plástico, pode ser de vidro, pode ser, não sei, em outra matéria. O importante é o perfume. Então, o perfume é bom. Mesmo que o frasco possa ter algum defeito. Então, a roupagem humana na Bíblia, o homem que escreveu, no gênero literário que ele escreveu, na cultura que ele tinha, é como que essa embalagem, agora, o importante é o que está lá dentro. Então, a Igreja diz assim, olha, aqui no Catecismo da Igreja, no paráculo 107, diz assim, os livros inspirados, são 73 livros da Bíblia, ensinam a verdade. Portanto, já de tudo o que os autores inspirados, ou chamados agiógrafos, agiógrafos quer dizer, autor sagrado, em grego, afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Veja bem, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam, com certeza, fielmente e sem erro, a verdade, que Deus, em vista da nossa salvação, olha aí, quis que fosse escrita na santidade das Escrituras. Mas, então, como é que pode haver uma pessoa interpretando a Bíblia de um jeito, ou do outro, um está errado aqui, o que está certo ali? Bom, aí é a questão da interpretação. É por isso que a Igreja tem o cuidado de interpretar a Bíblia. E é por isso que Cristo deixou a Igreja para interpretar a Bíblia. E Cristo deu à Igreja o dom da infalibilidade. O parágrafo 889 do Catecismo da Igreja diz assim, para que a Igreja pudesse interpretar sem erro a Bíblia, Cristo deu à Igreja participar da sua infalibilidade. Entendeu? Por isso que nós, católicos, olhamos como o magistério da Igreja interpreta a Bíblia. Porque Jesus disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10, 16. Então, é muito importante entender que você pode ver aparentes erros na Bíblia, mas que são apenas aquilo que eu já falei aqui, aquela embalagem do produto. Mas o perfume que está lá dentro, ou seja, a verdade revelada divina, essa não tem erro. Agora, tem que ser interpretada corretamente. Existe um documento, não sei, de Vaticano II, chamado Dei Verbo, que é um documento que explica como que a gente deve entender a Bíblia, entender a revelação, a tradição, o magistério da Igreja. E a Dei Verbo diz assim, o ofício, ou seja, o trabalho de interpretar a sagrada escritura, sem erro, foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja. Ou seja, o magistério da Igreja, que é formado pelo Papa e pelos bíspos, o magistério interpreta a Igreja sem erro. E qual é a prova que nós temos disso? A prova que nós temos disso é que já tem dois mil anos que o magistério da Igreja interpreta a Bíblia e interpreta sempre do mesmo jeito. Entende-se? Há dois mil anos, nós temos o mesmo credo, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, os mesmos dogmas, as mesmas verdades da fé. Isso mostra o quê? O Espírito Santo não se contradiz. A Igreja interpreta aquilo que o Espírito Santo deixou para a Igreja desde o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tem a coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto? A nossa meta é o alto, a eternidade, conversão diária. Por isso, antes de ouvirmos a pregação do Servo de Deus, Padre Léo, vamos fazer a oração por sua beatificação. Se você não tem a oração com a relíquia do Servo de Deus, Padre Léo, entre em contato conosco, venha até a nossa comunidade pegar a sua relíquia ou também fale pelo nosso WhatsApp 4832654416. Rezemos juntos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Você fica agora com a pregação, a palavra de Deus é fonte de cura. Levi se levantou e seguiu. E aconteceu o quê? Estando à mesa na casa de Levi. É engraçado que Jesus fala para Levi, segue-me. Sim, Senhor, e para onde nós vamos? Para a sua casa. Vão jantar lá. Eu e meus colegas. Estando Jesus sentado na casa do Levi, à mesa. Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com gente. Jesus é espetacular. Por que ele convidou Levi? Por que ele convidou Mateus? Porque sabia que ao convidar Mateus, o Mateus logo ia chamar um monte de gente igual ele que não valia nada para ir sentar-se à mesa com Jesus. Foi por isso que ele me chamou. Foi por isso que ele chamou você. Então pare de se comportar como se fosse doutor da lei fariseu. Nós paramos também. Principalmente nós. Ou nós paramos de comportarmos como eles ou nós vamos ficar no time deles. Pare de se comportar como um fariseu que bota uma máscara que se acha a pessoa mais importante do mundo. Seja como Levi, seja como Mateus, eu não sou nada eu não valho nada eu não presto eu sou pecador mas o Senhor me chamou aleluia. E eu não quero mais voltar. Ah que coisa linda é isso que você veio fazer nesse acampamento para levar Jesus para a sua casa. Que maravilha se amanhã à noite ou segunda ou terça quando você estiver em casa pela primeira vez em torno da mesa ao redor da mesa da sua casa puderem estar outras pessoas iguais a você para receber o Jesus vivo que você encontrou aqui porque aquelas pessoas estão dizendo lá também queremos ver Jesus gente essas pessoas que vão para esses lugares de demônio essas pessoas que vão para esses lugares de pornografia de prostituição lá no mais íntimo elas querem ver Jesus mas se querem ver Jesus padre porque então não vem na igreja vem na igreja e se encontra conosco um bando de publicanos mas que se comportam como se fosse fariseu que ficamos julgando e condenando as pessoas aí como é que não tem jeito é hora de tirar a máscara é hora de deixar a palavra de Deus entrar lá nas nossas medulas lá no mais íntimo do nosso ser e expulsar daí aquilo que em nós não pertence a Deus você vai precisar de um momento de silêncio embaixo de uma árvore ou na hora que estiver tomando banho fazendo xixi não interessa sim um momento de silêncio só você e você precisa perguntar o que está em mim em minha vida em minha casa que eu sei que não pertence ao Senhor segunda coisa você precisa trazer para essa noite o seu passado se foi bonito ou feio tanto faz você precisa tomar a decisão que Mateus tomou na mesma hora ele se levantou e passou a seguir Jesus ele não se justificou Jesus não perguntou para ele ô Mateus você teve algum problema algum trauma psicológico na infância que levou você a roubar tanto Mateus qual é o seu problema Mateus meu querido você teve algum problema vem cá que eu vou fazer uma oração porque você porque você teve um trauma na infância aonde o seu pai não dava dinheiro para você então você se tornou esse leodrãozinho profissional Mateus Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado de Mateus por quê? porque Mateus sabia muito bem quem ele era tanto que levou para sua casa junto com Jesus essas pessoas que como ele estavam mergulhadas no pecado é isso que nós precisamos nos tornar nós precisamos ser pessoas libertas para servir e não para outra coisa por quê que Deus vai me curar primeiro lugar porque ele me ama ele me ama com amor infinito com amor eterno e não há nenhum pecado que você tenha cometido nesse mundo que possa impedir o amor de Deus de chegar até você essa é a grande certeza que Jesus veio nos falar a grande certeza que a Bíblia nos dá não é de que existe pecado em nossa vida coisa maravilhosa a Bíblia não veio no mundo para mostrar você tem pecado você tem pecado essa não é a função pedagógica da Bíblia a função pedagógica da Bíblia é dizer Deus é maior que o seu pecado Betânia é um lugar de vida plena aqui a providência passa por você como não amar a mulher mais bela doce e singela mãe de Jesus Amigo e amiga ouvinte a providência passa por você o trabalho realizado pela comunidade betânea no acolhimento aos dependentes químicos como também o trabalho dos consagrados ele é gratuito por isso queremos contar com sua colaboração seja nosso amigo benfeitor para juntos poder dar continuidade a obra que Deus plantou no coração do padre Léo seja providência em nossa vida venha nos visitar venha conhecer um pouco mais nosso carisma nossa comunidade você pode colaborar conosco pelo depósito em conta corrente na agência do Banco do Brasil 2629 digito 8 conta corrente 28 659 digito 1 nosso pix sjb arroba betânea ponto com ponto br você pode acessar também nossa página de doações doações betânea ponto com ponto br fazer o seu cadastro e fazer o débito no seu cartão de crédito ou também mensalmente pelo boleto bancário e você pode também colaborar conosco com a doação de alimentos produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza obrigado a você por sua colaboração por sua doação por estar sempre com nossa comunidade lembrando também que rezamos todos os dias por você por sua família por suas necessidades Deus os abençoe caro ouvinte queremos convidar você a vir visitar a nossa comunidade visitar o memorial do Padre Léo visitar a nossa loja que fica dentro do memorial do Padre Léo estamos abertos todos os dias queremos convidar também sua caravana uma peregrinação e venha passar um dia um domingo um dia de semana em nossa casa você pode fazer refeição em nossa casa tomar um café da tarde caminhar pelos caminhos que Padre Léo caminhou esperamos contamos com sua visita faça um retiro também em nossa comunidade acessando nossa página eventosbetânia.com.br dia 16 de outubro teremos um Cairós dia de oração com a presença do Ironis Poldaro aqui em nossa casa com a presença confirmada do Padre Maxwell que estará também conosco 16 de outubro faça sua inscrição no eventosbetânia.com.br convido também você reforça o convite para se inscrever nas nossas redes sociais nosso canal do Youtube nosso Instagram nosso Facebook diariamente tem um programa Gotas de Cura Interior sempre um minuto um minuto e meio de partilha de oração através de uma reflexão tirada do livro do Servo de Deus Padre Léo Esplandeceu uma luz de abundância e paz Mãe da providência vem me ajudar não posso parar Mãe da providência vem me ajudar não posso parar não posso parar Deus em seu gigante coração de Pai nos quer felizes seja feliz todos os dias seja feliz todos os dias nosso cotidiano está recheado de dificuldades nunca desanimemos diante delas não percamos o controle pois para tudo a solução às vezes as soluções não estão visíveis exigem certo esforço para serem encontradas mas existem sempre enfrente os problemas com serenidade e naturalidade com a consciência que são passageiros e existem na vida de todas as pessoas um problema ou uma dificuldade nunca será maior que nós mesmos porque Deus é mais em cada um de nós São Francisco de Assis nos diz ninguém é suficiente perfeito que não possa aprender com o outro e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão rezemos agora juntos meus irmãos e minhas irmãs a oração de Betânia pedindo ao Senhor ao Espírito Santo para que tenhamos um coração Betânia para que possamos sempre aprender e acolher Jesus que vem até nós na pessoa de cada irmão e irmã oremos Espírito Santo venha sobre nós para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar de poder acolhê-los com um sorriso de não perder tempo com picuinhas e discussões mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós te pedimos também Senhor que nossa casa seja uma Betânia um lugar de aconchego de amizade profunda e verdadeira onde as pessoas possam sentir tua presença a exemplo de Marta te pedimos a disposição de servir a todos que nos procuram de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são tua imagem e semelhança para que o mundo se torne melhor da mesma maneira de Maria queremos pela oração nos colocarmos aos teus pés para que nosso acolhimento seja frutuoso sabendo que a oração é que sustenta a nossa missão queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu e sairmos do sepulcro dos vícios do pecado e da doença ouça Jesus te chamando vem para fora vem para a vida Jesus manso e humilde de coração fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração fazem nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora de Betânia ensina-nos a graça do acolhimento obrigado a você amado irmão e irmã que rezou que esteve conosco no programa em Betânia Deus os abençoe anime e encoraje cada dia mais que você vive e faz experiência do carisma de Betânia em sua casa no seu coração e nessa bênção final queremos colocar toda a sua vida suas necessidades suas lutas dores conflitos louvar por suas vitórias também que Deus abençoe todo o seu ser toda a sua história toda a sua família e apresentamos nossos irmãos e irmãs que pedem nossas orações rezamos e pedimos por nossos governantes estamos nos aproximando das eleições que o Espírito Santo nos direcione nos impulsione rezamos e pedimos pelos médicos enfermeiros cuidadores exoentes equipes de saúde pedimos pelas equipes de segurança pública pelos desempregados pelos marginalizados excluídos pelos dependentes do álcool das drogas de jogos de internet tantas prisões e cadeias que muitos irmãos e irmãs se encontram presos e oprimidos o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão do servo de Deus padre Léo da bem-aventurada Virgem Maria desça a benção do Deus Todo-Poderoso o pai o filho e o Espírito Santo amém Deus os abençoe e até a próxima semana se Deus quiser você ouviu o programa em Betânia um programa da comunidade Betânia Amém